Música No costado vem agora o Dudu, puxou pro meio, vai tentar o chute de canhota, que tristeza, é gol! Lúdria lá na frente, podia ter metido nele, ele soltou pro Luciano, vem o David Braz, vai engatilhar de perna direita, chutaço! Que alegria, é gol! Gol! Gol do Grêmio! Arrisca meu velho, arrisca e tenta o chute de fora! David Braz, o Grêmio tava em cima, não tinha tantas chances, mas tava tentando! David Braz, adiantou a bola de perna direita, sentou o sabugo! No meio da rua, mandou no ângulo direito do Everton, que vai buscar essa bola no fundo do barbante, porque o Grêmio empata! Na reta final, David Braz, aos 42 minutos e meio do segundo tempo! Faz alegria do planeta, Tricolor Luciano! Pra enlouquecer o Filipe... E aí E aí E aí E aí Obrigado.